Quando jogava na Espanha, Denilson saiu com a mulher de um toureiro famoso de Sevilla e resolveu contar essa resenha. A mulher de toureiro da Espanha era muito considerado lá, famosíssimo, um dos melhores. E aí a gente foi num programa de televisão muito parecido com esse, só que era de cartas, de brincadeiras de cartas e tudo mais. E eram três contra três e a mulher caiu no meu time. Eu comecei a trocar uma ideia com ela nos intervalos do programa. E aí eu falei, pô, a titular era assim, Conocês Bracinho...